Olá pessoal, tudo jóia por vocês? Espero bem que sim! Nós aqui ó, motor ligado, estamos aqui terminando uma pausa, o caminhão está aqui paradinho, vou mostrar para vocês e por onde nós estamos, né gente? Já estamos na Ronde, no país das massas, ó, que fala assim, ó, estamos na Itália, viemos aqui, estamos na região de Piacenza, estamos aqui para descarregar, chegamos ontem à noite, era meia noite qualquer coisinha, aí não descarregaram, então a gente fez a pausa aqui, no caminhão aqui paradinho, estamos aqui terminando, já terminou, né? A pausa já acabou, já deu as 9 horas, então agora a gente vai seguir ali para a portaria, para poder ver se eles descarregam, né gente? Então, bora para essa viagem aqui na Itália, descendentes de italianos, então, bora para esse vídeo? Então, segura aí já, deixa o seu like! Bom gente, só vou filmar aqui rapidinho, só para dizer que a gente vai entrar aqui, a gente vai fazer a volta, a gente vai entrar ali, ó, então daqui a pouco o Shibby cumprimenta, né Shibby? Para você não ficar aquele, oi, tchau! Né Shibby? Verdade! Mas pode cumprimentar rapidinho, vai enquanto você faz a rotunda, vai! Beleza, pessoal, bom dia para todo mundo, começando mais um vídeo, foi de uma noite aí bem descansada, agora a gente vai tentar descarregar, né? Vamos ver se a gente descarrega, depois a gente carrega também para baixar para a Espanha de novo, né? Então vamos lá tentar! Então, vamos nessa! Então, estamos aqui em Castelo São Giovanni, já voltamos, agora vamos falar os horários, agora é nove e pouco! Pronto, gente, já aqui, agora estamos vazios, né? Nosso cliente é aqui, ó, de frente para a autoestrada, então a gente dá para ver aqui todos os caminhões e carros passando, Está muito calor, 33 graus, a gente estava aqui assando, dá para ver aí? Então, deu, né? Só que olha o tanto de tempo que a gente demorou! A gente chegou aqui às nove e meia da manhã, vai dar quatro da tarde, 15 e 50! E agora a gente já tem aqui um cliente, a gente só está aqui conferindo porque no Google Maps dá 30 quilômetros, aqui está dando 63 quilômetros! A gente vai para o cliente, em princípio, é aqui na região de Placência mesmo, Placência não, agora esqueci o nome da região, vou deixar aqui escrito que nós estamos, Piacenza, Piacenza! Então, a gente viu que é 30 quilômetros daqui, mas só carrega amanhã, mas como a gente viu que fecha às sete, a gente vai tentar! A gente vai fazer aí o trajeto, aqui deve estar dando alguma coisa que ele não está atualizado, ainda não tirou isso aqui, porque é só 30, então deve ser metade desse trajeto aqui! Então, vamos mostrar para vocês aí, nossa saída aqui, Itália! Gente, agora consertou, agora está marcando certo, 36 quilômetros, então vamos nessa! Pronto, aqui, como vocês viram, eu mostrei para vocês, é perto da autoestrada, então aqui não vamos ter muito o que mostrar, porque a gente já saiu da autoestrada direto aqui para o nosso cliente, aqui tem as indicações, para ir para Milão, então não tem grandes coisas aqui para mostrar, nós chegamos aqui, foi ontem à noite, como eu falei com vocês, então saímos lá de Zaragoza, Espanha, viemos para cá, andamos, fizemos pausa, e agora estamos aí para tentar carregar hoje, só que vai ser um pouco mais difícil, porque a previsão está para amanhã, né? Só que como ali já ocuparam aquele espaço que eu mostrei para vocês, já não tinha mais a vaga, então a gente vai lá para o cliente, tentar uma vaguinha por lá, e tentar carregar também, né, Cheiro? É, vamos tentar, ver se a gente está sorte, né? Se carregar, a gente aproveita esse restinho de hora que sobrou, porque a gente ficou parado ali um tempão, como eu já mostrei, então não tem muita coisa, está calor mesmo, aumentou, porque está mesmo quente, ainda mais que ali, para descarregar, eles pediram a chave para a gente, então sem a chave a gente não conseguiu ligar a sofá, a sofá, de ver? Não estou com saudade nenhuma da sofá, de ver, tá, gente? O ar-condicionado, não conseguimos ligar o ar-condicionado para poder ficar ali, né, porque o caminhão não podia ligar, e nem sem a chave por perto, ele não liga, o ar-condicionado de parque, aí ficamos aí só com os vidros abertos e a porta, né, tivemos que abrir a porta, mas mesmo assim não estava correndo muito vento, não. Estava vendo aqui, ó, Castel São Giovanni, escrito, estava ali correndo um pouquinho de ar, depois parava um pouco, então, e também, né, tinha banheiro para tomar banho na chave, só que aí o que fizeram lá? Ah, chave, você foi lá conferir? Foi lá, tiraram o chuveiro, botaram lá um parafuso lá, não sai água. Mas vendo, gente, que sacanagem, né, que faz, né? Para que tirar o chuveiro, não deixar os outros tomarem banho, para que, né? Depois vocês veem aí o pessoal reclamando, é com razão, aí também, ó, não é só no Brasil que acontece, aqui também acontece. Tem lá um banheiro bonitinho e tal, mas vão lá, enfim, um parafuso para poder, as pessoas não terem acesso ao chuveiro, ao banho, ah, brincadeira, um calor desse, tu pra economizar? Eu, hein, um banhezinho não custa nada pra ninguém, hein? Por acaso, cair a banha agora, né, que tá bem, muito calor. Pois, bastante calor. Então, ó, vamos aqui seguindo para onde nós vamos, que é Piacenza, vendo aí a placa. Vamos seguindo aqui. Então, são 30 quilômetros. Vamos ver se a gente consegue carregar, né? É. Acho difícil, acho difícil, mas não é impossível, né? Como a carga tá pra amanhã de manhã, né, então pode ser que... Esteja pronta. Esteja lá, né, e eles queiram carregar essa carga agora, né, já seria fazer uma ajuda, né? Então, vamos lá ver, né, gente? Vamos agora entrar na autoestrada, vamos lá ver, a gente vai mostrando aí o decorrer do caminho. E depois a gente fala se carregou, se não carregou, se a gente vai dormir mais cedo ou não, porque se não se carregar, tem hora até as 5 da manhã. 5, 6 da manhã, né? Tem hora até as 6 da manhã. Então, vamos lá ver. A gente já passa pra vocês as informações. Bom, gente, já saímos ali da autoestrada, aí agora nós vamos seguir aqui. Só, deixa eu baixar aqui. Só que é o seguinte, onde tá aí o problema, é que o endereço que nós temos, tem a rua, tem o nome do cliente, só que quando a gente coloca no Google, aí aparece uma outra empresa, uma outra rua. Aí a gente colocou pelo nome da rua e o número pra ver o que tá dando. Aí o GPS do caminhão tá dando uma coisa, pelo Google tá dando outra. Então a gente vai ver o que a gente encontra pelo meio do caminho, pelo nome do cliente. se aparece nessa rua esse nome, que a gente vai via Maria Francesco Basani. Então a gente vai aqui ver como que vai ser. E vocês vão acompanhando. Porque um aqui tá marcando 2,3 km. E o outro marcando 5 km. Quase 6. Então, vamos lá ver o que que vai dar. É, sai na rotunda aí. E a senha já tá a 2 km. Já estamos aqui na... Várias placas, né? Daqui... Muita coisa, muita fábrica, muita... Pra zona industrial. Então agora, o Chibre tá ali na condução. A gente vai ficar aqui com o olho no peixe ou no gato. Continua em frente. É sempre... Aqui nesse é sempre em frente, depois que você vir aqui pro meu lado. Mas vamos lá ver. Não sei por que que tá dando diferença de 3 km. 3 km. Sendo que é a mesma rua, tá, gente? Só que assim, esse aqui tá na rua, mas não tá no... Com número. O GPS do caminhão tá com o número. Número 63. E aqui não tem. Eu coloquei pra um negócio que diz que é conserva. Conserva alguma coisa. Como o nosso cliente também é conserva. Só que aqui é conserva, Harry House. E o que eu achei no Google é uma... Uma outra conserva. Tá tudo muito conservado. Então, vamos ver o que que vai dar certo. Enquanto isso, manda sair a 450 metros. Agora o que a gente faz? Sai aqui ou sai pra... Vamos tentar aqui primeiro nessa? Não sei. O que dá mais perto? Acho que é melhor, né? Olha, eu vou tentar. Tá dando 2 km, né? É. Aqui... É pra sair aqui? Aqui é um polo logístico. Então, ele tá mandando sair aqui, né? É esse manda sair aqui. Porque ele deu pra uma empresa chamada Conserva alguma coisa. Tem 500 metros. E é essa daí que tá do seu lado aí, não? Aí, ó. É geórdia. Geórdia. Sim, mas geórdia é uma logística, né? Então? Não sei. Porque da outra vez me deu... Que eu olhei no Google, me deu aí, ó. Deu... Deu aí. Ah, é, tá. Pois. Então, vamos tentar aqui. Que aqui... Nossa senhora. É buracado. Ó. E é pra ir pra lá, não é? Não tá entrando aquele caminhão ali? Deixa eu ver. É. Mas aqui é rua sem saída. Depois, o seu destino ficará a direita. Então, tá dando aqui nesse parque aqui, ó, né? Tá mais à frente. Ali é geórdia. Tá vendo aqui, é... Por quê? Que eu nem li, que eu tava vendo aqui o negócio. Olha, eu vou entrar. Entra aqui, porque eu tenho medo de lá não ter saída. É, aqui é uma rua sem saída. Então, a gente vai tentar aqui, nessa empresa, ver se é aqui. Se não for, a gente vai pro outro que tá dando no outro. Porque o outro deu o número do cliente, né? Ó, essa escânia toda brilhosa, que linda. Ó, cheio de brilho. Caramba! Deixa eu ver se aqui tem algum escritório aqui, né? Aí, ó. Temos um parque bom que tem aqui, bem grande. Então, a gente vai ver se é aqui. É aqui dentro ou não, tá? Depois a gente fala com vocês. A gente resolveu sair dali e vir mais à frente onde tava dando, né? Ó o trem aí. Aqui, ó. Vamos tentar essa conserva aqui, ó. Ó, você tá vendo a conserva? Aí, não nos reboque. Aqui, ó. Conserva. Como o nosso tem alguma coisa de conserva, então a gente vai tentar aqui. Depois a gente volta. Olha aí, gente. Faça o seu pedido, que as portas da Esperança estão se abrindo. Tá se abrindo pra quê, gente? Era aqui mesmo. Tá? Realmente eu... Era aqui. Já carregamos. Já carregamos. E agora, vamos fazer o quê? Como demorou bastante, a gente chegou aqui por volta de umas quatro e pouco, né? Antes das cinco da tarde. Então, agora são dez e meia. Então, como tem essa vaguinha aqui, nós vamos fazer a pausa, né, Chico? É, vou ficar por aqui, né? Porque aqui, pelo menos, é um lugar seguro, é claro. Penso eu, né? Hã? Penso eu. Pô, ui. É, não é porque eu tô de frente pra fábrica que é. Ah, deixa eu colocar mais pra cá por causa dos reflexos. Reflexo, só um pouquinho. Peraí, deixa eu só mostrar aqui. Então, a gente vai ficar por aqui mesmo. Estacionado onde estava quando nós iniciamos. Porque não vale a pena. A gente já perdeu tanto tempo hoje, tantas horas hoje. Então, vamos ficar quietinho por aqui. Já, agora são dez e meia. A gente faz as nove horas. Já tá tudo aqui. Pelo menos, vamos descansar um pouquinho. E aí, já vamos despedir aí de vocês. Pronto, é isso. Já estamos aqui agora parados. Por quê? Hoje o dia, assim, foi praticamente sem trabalhar. Mas trabalhamos. Então, aquele cansaço mental, né? Porque, ó, muito tempo parado. Acabamos por não dormir nada. O dia inteiro, olha. Só espera. Só no outro, pra descarregar, foram quase... Foram seis horas. Aqui já foi mais quase quatro. Não, quatro. Não, só não cai. É, só não cai. Fora que nós ficamos aqui fora, parados, esperando pra poder entrar. Então, pô, cansa, cansa. Aí, como já vai, né? Daqui a pouquinho... Aí não vale a pena. A gente tem o horário pra chegar onde é pra chegar. Quem já viu aqui, colocou no GPS, que a gente vai seguir pra Tudela, em princípio. Então, sendo pra Tudela, a gente já viu que tem horário pra chegar com um horário só, né? Então, a gente vai fazer a pausa, descansar e amanhã seguimos aí pela Itália e ver também Itália de dia, né? Se der pra gente fazer outra filmagem aí, amanhã a gente faz. Mas é. A gente só entrou aqui de noite, ontem. E agora já tá de noite, não dá pra ver nada de especial. Tá tudo escuro. Tudo escural. Verdade. Então, beijo pra nós. Boa noite pra você. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Então, é isso. Nossa passagem aí pela Itália. Tranquilo. Estive aqui suando. Tá calor, mas tá calor mesmo. Daqui a pouco é ligar o ar-condicionado e... Ah, é? Deixar o caminhão trabalhando aí um pouco aí pra carregar as baterias. Porque já ficou o dia inteiro aí, ó. Com o ar-condicionado ligado. Aí nós ficamos com o ar-condicionado ligado. Mas tinha um monte de mosquitinho querendo entrar, né? Tem que ficar o ar-condicionado ligado. Tem que deixar o caminhão agora trabalhando um pouco, né? Umas duas horas aí, três, sei lá. Pra poder carregar as baterias aí. É. E tentar ficar com o ar-condicionado. Porque tá calor, tá abafado pra caramba. É isso, gente. Então, pessoal, abraço pra todo mundo. Aquele beijo no coração. E a gente vai se ver, Adélia, nos próximos vídeos. Beijo! E a gente vai se ver, Adélia, nos próximos vídeos.